Santo do dia, 29 de maio de 91 Santa Bibiana, rogai por nós Isto que é tão esplêndido na vida do Itusser é uma promessa para todos nós porque nós também veremos isso um dia se nós cumprirmos o nosso dever como ele cumpriu dele se nós formos contra-revolucionários como ele foi no tempo e nas circunstâncias dele e levarmos o nosso dever de lutadores da contra-revolução até o último ponto, até a última dedicação até o supremo ato de amor, até o ato de fé mais cego, mais confiante, mais incondicional a união mais estrita, mais submissa mais elevada a Nossa Senhora a adoração mais inteira, mais reverente mais inebriada Sanguis Cristo e Nebrea mesmo mais inebriada a Nosso Senhor Jesus Cristo e ser revestidos, estimulados por todos esses fatores nós entrarmos na luta até o fim ao longo do Reino de Maria os nossos nomes serão estandartes no céu isso nos será uma alegria e será uma alegria sobretudo quando num futuro que será num dia ignoto mas que virá depois do Reino de Maria vierem os dias de tribulação extrema e vier o fim do mundo os maus triunfantes vão nos insultar e vão estremecer de ódio lembrando que outros poderão repetir contra eles o que nós fizermos com os precursores deles a recordação do que tenhamos feito pelo favor de Maria pela graça de Maria será a intranquilidade deles estragará a má alegria deles no meio deles, no meio dos triunfos que alcançarão e no momento em que Elias e Enoque aparecerem eles vão se lembrar de nós e eles dirão a esses sinistros mandarins eles dirão a esses sinistros tiranos as palavras terríveis seguintes vós vos encheis de pavor lembrando deles eles sabiam e eles tinham razão que nós somos incomparavelmente maiores do que eles e que nós vimos aqui para vos enfrentar e que a partir do momento em que vós nos tiverdes destruído e nossos corpos estiverem jazendo em praça pública e vós trocardes presentes de alegria entre vós porque nós fomos derrotados neste momento o livro dos decretos eternos um decreto novo se elaborará ó anticristo fato e vazio na aparência poderoso mas menos poderoso do que um verme a tua hora então terá chegado virá o filho de Deus e o dia está próximo e com o sopro de sua boca eu estou imaginando os últimos homens que restarem nesse período entre a morte de Elias e de Enoque e o extermínio do anticristo por nosso Senhor Jesus Cristo quando Elias e Enoque estiverem estendidos em praça pública quando os bons os poucos bons que restarem até lá depois de terem lutado de um modo insano depois de terem visto os milagres se multiplicarem ao longo do seu caminho virem que chegaram em Elias e Enoque e que Elias e Enoque venceram mas afinal foram mortos por ordem do anticristo ou pessoalmente por ele completamente derrotados mas nada é mais nada na terra de ninguém o mundo está entregue a esses celerados que trocam entre si banquetes e dizia que Deus está com as costas voltadas para nós impunemente eles celebram a sua vitória de criminosos e eles riem de nós que estamos reduzidos a um porãozinho pequeno com um toquinho de vela aceso cochichando entre nós as nossas amarguras e as nossas esperanças e nos perguntando como será como será vão esperando vão esperar talvez mais tempo do que supunham esse intervalo quanto tempo pode durar? não será um tempo que desanime a eles que exponha pelo menos não desanime mas exponha as almas deles o perigo do desânimo entretanto o que sucederá o mais conveniente será que isto aconteça para a glória de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus e da Igreja neste momento um estrado imenso em plena noite enche de luz o céu de ponta a ponta e Nosso Senhor vem à terra para julgar os vivos e os mortos antes disso uma tuba majestosa festiva imperativa enchendo os espaços com um só som despertará todos os mortos os justos ressuscitam os precitos num temor tremendo porque eles estão percebendo o que vai acontecer os justos numa alegria sobrenatural no meio das sombras da noite quando ainda o estrago não houve e quando o justo por excelência não se mostrou ainda no alto dos céus eles já percebem já se veem já se sentem estão ressurrectos já se apautam viveram em séculos diferentes tiveram papéis diferentes falaram línguas diversas mas já se conhecem porque todos os justos se conhecem nesta ordem superior eles passam e os precitos ressurrectos se vão enchendo as grutas as cavernas penetrando nas cavidades da terra para se esconder para fugir do castigo procurando voar até os outros astros para ver se capam a punição de Deus até que vem o filho do homem em pompa e majestade para julgar os vivos homófilos terá então terminado a luta da revolução e da contra-revolução ainda não porque vem o julgamento e o julgamento vem com a condenação e os demônios que houver espaços pela terra recebem uma ordem imperativa voltai a vossos couvis imundos no entro imediato voltai para vossas eternas torturas com vergonha desprezo e castigo da corda divina voltai mas voltai de modo feio voltai de modo ridículo voltai tremendo de medo acovardados achincalhados é o que vos merecem partir para o chincalho eterno miseráveis e vós ó homens que negasteis a Deus ó vós que quisestes acabar com a concórdia feliz entre os sacerdotes do império que Leão XIII cantou na sua encíclica vós que quisestes que não houvesse aquilo mais vós que encontrastes homens que no momento em que vós ias encontrarias a vossa aventura disseram momento houve em que houve essa conjunção feliz do sacerdócio do império movimento momento haverá momento está já havendo que o movimento que haverá já está nascendo que essa feliz concórdia renascerá e o reino de Maria existirá uma vez das alturas luminosas do céu vós os precipitastes para os infernos agora estão aqui os filhos deles estão os filhos demônios sobre a terra chegou vossa vez anjos do céu precipitai para o inferno toda essa gente a presença deles é esta terra porque a terra pertence inteiramente a mim que sou Deus aos filhos da luz que são meus chegou a hora nosso Senhor Jesus Cristo com resplendor cada vez maior Nossa Senhora com um enlevo de glória olhando para o divino frente dela cada vez maior também com os anjos cada vez mais luminosos com a Santíssima Trindade resplandecendo de modos inenarráveis aparecerá todos os justos começará um cântico e todos se levarão juntos ao céu gradualmente entrados no céu terá começado a eternidade fechou a história acabou a luta da revolução e da contra-revolução a contra-revolução pensou nessa luta um dos estandartes terá sido o nome de Tussan terá trazido o nome de Tussan outros estandartes terão trazido os nomes de todos nós o que nos alegrará por toda a eternidade meus caros vamos encerrar um dos estandartes terá sido o nome de Tussan